Na próxima sexta, não só vai rolar uma lua de sangue, como será o eclipse lunar mais longo do século inteiro, dia 27. É hoje? Gui! Gui! Se preparem! A lua de sangue aparece mais uma vez. Com seu brilho, espíritos errantes de monstros vencidos em nome da luz retornam à vida. Por favor, tome cuidado que... Espíritos errantes? Onde? Ah não, vocês não! De novo não! não não já que a gente está falando de Ula de Sangue a gente começa falando de Nintendo. Quando a Big N anunciou o Labo, ela disponibilizou apenas dois kits para o brinquedo. Um era um robô e o outro era um pacote de variedades que trazia alguns minigames como pesca e um piano. Agora o primeiro kit pós-lançamento do produto foi revelado. O Toy-Con 3 oferece uma estação de pilotagem dividida em várias partes. Tem um volante com acelerador para automóveis, um manche para aviões e um controle de submarino. As imagens do trailer dão a entender que se trata de um único veículo que se transforma e que se locomove por céu, terra e mar. Trechos rápidos ainda mostram atividades como destruição do ambiente, eliminação de inimigos, corridas, busca ao tesouro e várias outras coisas. Eu vou confessar que deu vontade, viu bicho? Dá vontade. O novo kit chega às lojas no dia 14 de setembro, mas como tudo aquilo que é físico da Nintendo, ainda nós não temos distribuição oficial no Brasil. Será que vai ter suporte ao Mario Kart 8 Deluxe? A 343 Industries, que é a desenvolvedora atual da franquia Halo, anunciou que segue em parceria com a Skybox Labs para desenvolver o Halo Infinite, que é o próximo game da série anunciado lá na E3. Eles vão fazer essa colaboração para otimizar o desenvolvimento, que poderia ser entendido como fazer o jogo mais rápido e sem comprometer a qualidade dele. A Skybox Labs já tinha ajudado a 343 no modo Ford de Halo 5 e no patch de melhoramentos do jogo no Xbox One. O estúdio é independente, mas já fez dezenas de parcerias, inclusive em séries grandes como Age of Empires e Age of Mythology. Lembrando que há rumores de que Infinite seja um jogo em duas partes, com uma campanha single player saindo em 2019 e um multiplayer em 2020. Como é comum a prática da indústria de dividir o desenvolvimento de trechos diferentes do projeto entre os estúdios? Bom, isso só reforça esse rumor das duas partes, né? Gente, eu não sei como a Activision faz os seus acordos com a Marvel, mas é sempre uma dor de cabeça para os jogadores ver esses jogos aparecendo, sumindo, reaparecendo, sumindo das lojas de novo. Os dois Marvel Ultimate Alliance são os mais novos exemplos disso. Sem aviso algum, os jogos foram retirados hoje das lojas virtuais do PS4, do Xbox One e do Steam. Isso já aconteceu no passado com Ultimate Alliance. Os games foram lançados na geração passada e para PC também, né? E retirados com um aviso prévio das lojas. Só que há dois anos a Activision trouxe ambos os jogos de volta em versão remasterizada e agora retirou tudo de novo. Aí fica difícil, né? Mas deixando claro que se você já tem esses games comprados, você pode ficar tranquilo porque você consegue jogar ambos normalmente. O impedimento só vale para quem gostaria ainda de adquirir e nunca comprou esses jogos. Os jogadores reclamaram muito dos bugs das versões remasterizadas. Eu confesso que eu não experimentei essas duas da nova geração, mas o primeiro Marvel Ultimate Alliance junto com os dois X-Men Legends são games que eu joguei pra caramba. O segundo não é tão bom, mas vale a pena jogar para acompanhar essa saga da Guerra Civil, né? Infelizmente, hippie Marvel Ultimate Alliance. Saiu o segundo trailer de Slenderman, que é o filme baseado no jogo Slender. Esse vídeo aí mostra que a história vai acompanhar um grupo de garotas pesquisando sobre a lenda do Slender e investigando o desaparecimento de algumas pessoas. O histórico de adaptação de games de terror já teve Silent Hill como um acerto e é possível que esse seja um segundo acerto, né? Até porque é mais fácil adaptar um jogo que tem uma história mais simplificada, como é o caso do Slender. Contem pra gente aqui nos comentários o que é que vocês estão achando dessas imagens e o que é que vocês esperam ver desse filme aí. A Sony Entertainment Interactive fez uma demonstração do longa Marvel's Spider-Man durante uma apresentação em Hong Kong. Se trata de uma demo de 19 minutos parecida com a que foi disponibilizada para os jornalistas na E3. O Aranha colocou o Rei do Crime atrás das grades, mas tem capangas dele espalhados pela cidade. Então o gameplay mostra um pouco de combate e abordagens furtivas contra esses caras, mas depois disso o Peter vai até o topo do Empire State Building, que é quando dá pra ver a Torre dos Vingadores e o prédio da Oscorp e outras coisas em Manhattan. A demo ainda mostra side quests e a interação do herói com crimes que estão acontecendo, além de levar até um confronto com o Shocker que tá roubando um banco. Pra ver o gameplay completo é só ir lá no site do Voxel e conferir a notícia. A gente ainda tá preparando um material bem legal sobre os games do Homem-Aranha que entra no canal muito em breve. Então, por favor, fiquem ligadinhos no canal nos próximos dias. Antes de ir, não deixem de ver o vídeo com os 10 jogos mais esperados de agosto, que já tá no ar. É o nosso calendário do mês com os lançamentos, né? Tem lançamento anual de futebol, tem muito indie maneiro, tem games que estão chegando no ocidente só agora, muitos deles muito esperados e um novo futuro distópico muito louco que eu tô doido pra jogar. O link tá aqui na tela final. Um ótimo final de semana pra todos vocês, boa jogatina e até segunda-feira. Tchau! Tchau!